o pessoal do youtube paulo engenheiro no interior vamos entrar aqui no meu safi transplantei os meus tomates e minhas mudas de tomate o meu coentro como está bonitinho já já dá pra tirar pode colocar a comida uma tentei fazer ligação levar a ligação lá para dentro da estufa não deu vai ter que puxar de outro lugar a água pela ligação da água eu plantei aqui os tomates tudo em volta em volta ainda pega água de chuva e na semana do dia 17 no domingo 17 roupa são paulo então não vou nem plantar coisas aqui que precisa de muita irrigação deixar para plantar quando eu voltar depois do natal dia 29 bom tá aí o meu rogo culto né bonitão eu reinstalei a um passar por outro canto estão acostumados sempre passar pelo mesmo lugar de uma limpada aqui já tá fechando minha agora já religuei quando fizeram a casa quebraram toda a irrigação tem que desligar tudo então já tá funcionando a irrigação aí ó tudo funcionando já arrumei já tinha pedido de deixar uma torneira aqui ó tá meio irrigado inclusive em volta tudinho das pupunhas só tá faltando um pedacinho lá na frente parece que a água não tá passando aqui ela deve estar bloqueada em algum lugar ó se ela ficar não ficar esticadinha água não passa vamos ver se ela vai encher aí agora tem que ficar esticadinha se ela ficar dobrada em algum canto a água não passa o problema é aqui ó tá parecendo a mangueira toda a forcinha da mangueira aí ó tá enchendo parece um tabu então ó a a a Tem que descer O lugar nenhum está torcido Aqui deve estar torcido de alguma forma Está chegando a água Beleza, pessoal Está ali Mais um dia na minha agrofloresta Dá o seu joinha Se inscreve no meu canal Um jeito no interior Até mais Tchau Tchau Tchau